Sonora com Daniel, volante da BC. Daniel, vitória importante ontem contra a equipe do Sampaio, mas a segunda vitória consecutiva já nessa Copa do Nordeste. Sim, foi uma vitória importante, um adversário que vai brigar aí pela classificação também. Acho que nos coloca muito na briga aí pela classificação e, mais uma vez, mostra a nossa força aí dentro de casa. E o fato de ter conseguido essas duas vitórias agora dentro de casa, Fortaleza e Sampaio na Copa do Nordeste, isso dá uma tranquilidade um pouco maior para vocês agora irem para essa sequência fora de casa? A verdade é que tranquilidade é uma palavra difícil. Cada jogo é uma dificuldade, cada jogo necessita pontuar até que a gente consiga o objetivo da classificação. E agora é uma maratona fora de casa, vocês viajam amanhã, vão passar aí praticamente 15 dias fora aqui de Natal, né? Quatro jogos ao todo entre Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Como fazer para que os resultados também sejam proveitosos nessa sequência? Sim, são quatro jogos difíceis, são quatro decisões. Acho que vai precisar de todo mundo. Acho que a gente tem esse elenco aí que pode ser utilizado e todo mundo vai corresponder e vamos buscar aí as vitórias. Sobre esse jogo contra o Vitória agora sábado, Daniel, o Vitória está passando por um momento difícil, né? Eles estão apenas um ponto na Copa do Nordeste. Você acha que o fato deles estarem muito pressionados, isso de certa forma ajuda o ABC ou a dificuldade é a mesma? Acredito que o Vitória é um time de camisa, um time de torcida e isso fica um pouco fora de campo. Quando chega dentro de campo, acho que quem merecer mais vai conseguir a vitória. Para o objetivo de vocês, que é conseguir a classificação já nessa primeira fase da Copa do Nordeste, é evidente que ganhar os jogos dentro de casa é a principal das missões. Mas também, se conseguir também beliscar algum ponto fora, sem dúvida isso seria de grande valia. Não, sem dúvida que em casa a gente tem demonstrado nossa força, mas para quem quer brigar por algo mais assim, por chegar lá em cima, é essencial que a gente consiga pontuar e muitas vezes ter vitória fora de casa também.